Bem, aqui, para iniciar, nós vamos acrescentar no liquidificador duas gemas em temperatura ambiente. 120 ml de água morna. Essa água tem que estar morna. 10 gramas de fermento biológico seco. Um pacotinho. Acrescenta aqui. Vou acrescentar também 50 gramas de manteiga em temperatura ambiente. Se não tiver manteiga, pode ser margarina também, tá? 50 gramas de açúcar. Uma pitadinha de sal, bem pouquinho, tá vendo? Uma colher de chá de essência de panetone, senão você pode usar essência de laranja ou não usar essência nenhuma. E agora, nós vamos bater tudo por um minuto. Agora, despeje essa mistura que nós batemos em uma vasilha. E nós vamos acrescentar 300 gramas de farinha de trigo. Só que eu vou ir acrescentando aos poucos, tá? E vai misturando. Enquanto isso, se você ainda não é inscrito no canal, já clica aí no botãozinho de se inscrever. Pra sempre receber nossas receitas. Você também ajuda o canal a crescer. E eu vou ficar muito feliz de ter você sempre por aqui, tá? Bem, vá fazendo assim, então, mexendo a massa e acrescentando a farinha aos poucos. Eu vou acrescentar aqui 40 gramas de frutas cristalizadas e 40 gramas de uva pássara. Tem muita gente que não gosta, né, da uva pássara. Eu acho maravilhosa. Me fala aqui nos comentários se você é do grupo que ama ou odeia uva pássara. Olha só, então misture bem desse jeito. Nós vamos transferir pra uma forma. Eu vou usar essa forma aqui, tá vendo? Então nós vamos transferir a massa pra cá. Ela é uma massa um pouquinho mais pegajosa mesmo. A gente, assim, amassa na forma. E agora nós vamos deixar cobrir e deixar descansar num local quente, né? Num local quentinho, que não seja muito frio, por 40 minutos. Aqui está, olha só, se passaram os 40 minutos. Ela não cresceu tanto porque é uma massa um pouco pesada, é assim mesmo. E agora uma dica, nós vamos passar um pouquinho de manteiga ou margarina, assim, aqui por cima, só por um pouquinho. Assim, espalhar. Porque isso vai fazer ficar douradinho, sabe? Aquele brilho do panetone quando assa. Então espalhe um pouquinho só, assim, de manteiga ou margarina. E agora eu vou levar em forno pré-aquecido a 180 graus por 40 minutos. Mas na sua casa você faz o teste porque pode variar de acordo com o forno. Retire do forno e espere esfriar pra poder desenformar. E polvilhe a açúcar de confeiteiro por cima pra decorar, mas é opcional. E agora vamos ver como ficou. Mas se você está gostando desse vídeo, já curte aqui e compartilha com aquela pessoa que também ama panetone. E olha só como ficou. Fica bem cheio de frutinhas, do jeito que a gente gosta. Com um cheiro maravilhoso e um sabor maravilhoso de panetone. Bem, é isso. Espero que você tenha gostado. Um abraço. Fiquem com Deus.